e aí galera do mal beleza acho que esse aqui já vai ser o segundo vídeo com a mesma configuração aqui no outro não dá para pegar gameplay agora vocês estão vendo aí estão no régua também não garanto que vai deixar pegar uma gameplay para fazer o controle do mesmo jeito terminar essa gravação vou dar uma olhada acho que agora vai ser definitivo mas vamos que vamos a nossa não responde os caras a semana a gente morre aqui no meio, é o sniper que está matando, tem um assistente, 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 tem um Ah, eu peguei, eu dei rite marca, eu peguei, puto, olha aí, eu deixei de viver o milhinho, caralho, que porra aí, eu peguei, 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 não me irrita a ser mude não mude como não peguei como não peguei a e e e e e e Que ódio. Que ódio que eu tô em mim mesmo, vontade de tudo estar no meu próprio saco, ser um nube assim na China. Legal, assim conseguiu fazer isso, se conseguiu fazer o que não é possível. A resta de futuro ainda fica lindinho. 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 É bem tenso. Ah, volta a cara, diz. Volta a cara pra vocês que tem mais. Daqui a cara, diz. Ah, dá para puxar. Puto. Puto. Puta, tinha dois. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. 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 Vamos pegar.